Rio Minho, do lado de lá do Rio Minho é Portugal, Vila Nova de Cervera, Caminha, aqui onde a gente tá é Galícia, ali embaixo é La Guardia, ou La Guardia em Galinha, é o nome do lugar, aqui é Galícia, e aqui é o Oceano Atlântico, e lá bem naquele ladinho lá, tá vendo lá, lá é o Brasil. E aqui é a nascente do Rio Minho, aí aqui é a Foz, eu tô pensando que é a nascente, ele deságua no Oceano Atlântico, muito bem, conseguiu pegar? Consegui, acho que consegui.